Agora são oito horas dez minutos, vamos convidar agora pra falar conosco sobre toda essa conjuntura político-jurídica no país, né? Vamos conversar com a Tânia Mandarino, advogada, ela que é do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Tânia, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Bom, Tânia, vamos começar aqui pela Vazajato, né? Reinaldo Azevedo trazendo aqui novos diálogos, né? Entre membros do Ministério Público Federal e também colocando também em questão alguns ministros aqui do STF. Eu vou ler aqui alguns trechos pra quem ainda não tá sabendo, né? O Reinaldo Azevedo trouxe esses diálogos, né? Bom, é o seguinte, vamos lá, o Moro falando com o Deltan sobre um jantar, né? Na casa do ministro Barroso. Ele disse o seguinte, olha, o Moro falou assim, está confirmado o jantar no Barroso? E o Deltan, ele acabou de confirmar, estou adiantando meu voo porque terça estarei na comissão especial, boa reunião amanhã com eles. Aí o Moro, obrigado, preciso do endereço e horário do jantar. O Deltan, não tenho ainda também, passo assim que ele indicar. Aí o Deltan disse, lembrando que ele é carioca, talvez tenha convidado e não, passe o endereço mesmo, kkkk. Boa. Aí no próximo diálogo, ele disse o seguinte, Deltan, copiei você de modo oculto em e-mail em que envio o endereço repassando o convite. Informo que a arte do convite da palestra, democracia, corrupção e justiça, diálogos para um país melhor, que ocorrerá no dia 10 de agosto, já está pronta, conforme o link que segue abaixo. Ademais, indico que na segunda-feira estarei em contato para informar sobre o roteiro de atividades e refeições do aeroporto traslado. Aí o Moro pergunta, como foi no Jô? Se referindo ao programa do Jô Soares, da Globo. Aí o Moro disse, não recebi o e-mail com o endereço. Deltan, ele quer que você vá e seria bacana você ir. Só não sei o timing, RS, risos, né? Da vez anterior que fui, eu fui mais no conteúdo, né? Essa vez tentei mesclar conteúdo com entretenimento e acho que o resultado foi bacana. E no outro diálogo, vamos ver aqui, não é esse aí, são esses os diálogos, né? Que a gente coloca agora, agora envolvendo o ministro do STF, Roberto Barroso. Como é que você analisa, né? Esses diálogos, esse jantar, né? Ah, tem também o que o Barroso próprio também está falando, né? Em seguida, ele disse o seguinte na mensagem, isso que aqui é importante ainda, Tânia. Caros, Deltan, Moro, Oscar, Caio Mário e Susan, Tereza e eu teremos o imenso prazer em recebê-los para um pequeno coquetel-jantar em nossa casa, no dia 9 de agosto, próximo, terça-feira, às 20h30, em honra dos participantes do evento Democracia, Corrupção e Justiça, Diálogos para um País Melhor. Será uma reunião em traje casual, com a presença limitada aos organizadores do evento, o que inclui membros da minha assessoria e poucos dirigentes do Uniceu. Com máxima descrição, na medida do possível, desejamos manter como um evento reservado e privado. Estamos muito felizes de tê-los aqui. Nosso endereço, nosso telefone, Deltan, tem meu telefone, pode ligar em qualquer necessidade. Abraço a todos, Luiz Roberto Barroso. E aí, Tânia, como é que você analisa mais essas informações, né? Da Vasa Jato, uma situação bastante delicada, pra dizer o mínimo, né? Tá ficando muito feio e muito constrangedor, Marilô. Esse evento reservado e privado relata, na realidade, um ato de promiscuidade entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. Sabe-se lá mais quem, da Polícia Federal, que eventualmente esteja envolvido nesses jantares. a gente vê com um olhar de perplexidade, porque nos parece extremamente grave que o ministro do STF pretenda convidar um juiz e um órgão acusador, que estavam, inclusive, com a operação que mudou completamente os rumos do país, que destruiu o país e colocou um homem, vários talvez, outros também, mas um dos mais representativos, inocentes, sem provas, dentro do Cáceres, pra evitar que um projeto popular pudesse vingar novamente no país. Então, é grave, é gravíssimo. Já são três os ministros do STF comprometidos com esses vazamentos e a gente fica esperando um questionamento por parte deles, que possam nos dizer alguma coisa a respeito disso, porque, da nossa parte, perplexidade, as provocações que podem ser feitas hoje, infelizmente, são dentro do próprio Judiciário, assim como ontem, me parece que o Conselho Nacional do Ministério Público abriu de ofício uma investigação em relação ao Deltan, por conta daqueles 38 mil que ele teria pedido pro Moro pra fazer um filme, mas a gente não sabe se isso tem um bom resultado, porque são os próprios órgãos. Não tô querendo, com isso, insinuar que está tudo contra o Ministério Público. Mas a gente sabe que grande parte, sim, que tem emperrado o andamento das coisas justas nesse país, o Judiciário e o próprio Ministério Público. Exato. Você falou que já é o terceiro ministro, né, em Fux, o E-Trust e a Raul Rufa, que é nosso, só pra lembrar, mas vamos lá, Glauco. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. A gente já tá há mais de um mês com esses vazamentos, né, sendo divulgados e se, como você mencionou, pode até não ter nenhum tipo de ilegalidade em relação a esse jantar privado do ministro Luiz Roberto Barroso, mas é de fato questionável do ponto de vista ético. Mas desde o início ali dos vazamentos, a gente tem vários indícios de irregularidades e ilegalidades praticadas pelos procuradores e também pelo então juiz Sérgio Moro. Do seu ponto de vista, o que de mais grave foi revelado até agora dentro aí dessas mensagens de Telegram que foram divulgadas? Sua pergunta é interessantíssima. Eu mesma tava me fazendo essa pergunta ontem à noite. É tudo muito grave, Glauco, mas eu me atrevi a dizer, a avaliar que existe uma gravidade muito grande no vazamento da noite anterior a ontem lá, quando o Deltan pede dinheiro público para o juiz, então o juiz Moro, a realização de um filme publicitário em relação às dez medidas. Eu acho isso gravíssimo porque a Lava Jato, em sua essência, se trata justamente de uma operação que avalia desvio de verbas públicas, a utilização de verbas públicas, a corrupção ativa, a corrupção passiva. Então, esse indício, essa demonstração, ainda que não tenha uma resposta de Sérgio Moro ali naquele vazamento, dizendo, tá bom, eu dou, mas, por outro lado, ele também parece que recebe aquilo com muita naturalidade, como se já fosse até um comportamento usual, liberar alguns valores para o Ministério Público. Isso me parece bastante grave e que demandaria uma boa investigação. Nós temos aqui, em Curitiba, atualmente, várias peças publicitárias, Glauco, de Outdoor, Silvia de Amarelo, com uma foto do Sérgio Moro bem grandão de lado e do Deltan da Lanhã do outro lado, Lava Jato e Eu Confio. Em abril, nós representando o Comitê de Direitos Humanos de Fazio Iguaçu, que o Aloysio Palmar é presidente, e o professor Marcelo Neves da UNB, nós do CAAD, ingressamos com um pedido de providências no Conselho Nacional do Ministério Público para saber de onde vinha o dinheiro de um Outdoor que, então, tinha sido instalado a caminho do aeroporto aqui em Curitiba. E hoje vai sair um furo sobre isso também, porque eu não posso adiantar, me parece que um jornalista do DCM foi atrás da pessoa indicada pela empresa de Outdoor de que ele teria feito a contratação e nós vamos ter algumas novidades hoje aí também a respeito do que se ele realmente contratou ou não, como é que foi isso. Então, a gente tem visto indícios de que realmente dinheiro da Lava Jato era utilizado ali, por ali mesmo, para a instalação de escutas na própria Polícia Federal, para a realização de filmes. A gente precisa saber mais também se o filme alheia para todos não contou com o dinheiro da Lava Jato. E o que eu imagino que deva ser feito agora, quer dizer, faz tempo, a doutora Ivete Caribe da Rocha, que é do nosso coletivo, ela bate nessa tecla faz muito tempo. É preciso ingressar com uma ação de prestação de contas diante da Lava Jato. É preciso todas as forças jurídicas democráticas desse país, advogados, partidos, entidades, frentes populares, façam esse empenho e ingressem com pedido de prestação de contas para que eles expliquem para onde é que ia o dinheiro, porque não dá para você ser um moralista sem moral dessa maneira, julgar quem desvia dinheiro e desviar dinheiro. Moralista sem moral e também se aproveitando, Tânia, essa questão também do Beach Park, falando que queria que fosse ali no Beach Park, a garotada gostou. Enfim, tem essa questão também que é muito difícil as pessoas também aceitarem uma atitude dessas por parte de um integrante do Ministério Público, né? De um integrante do Ministério Público e de um integrante do Poder Judiciário, que é quem tem a caneta para liberar não o dinheiro. Porque o integrante do Ministério Público pediu o dinheiro já é um ato grave, mas pedir todo mundo pode, né, Marilu? Sim. O problema é se esse dinheiro tiver realmente sido liberado, como parece que foi, e aí a gente começa a se perguntar, esses altidores que estão espalhados pela cidade, os filmes que foram feitos, tudo em autolouvação. São peças publicitárias ou que estão ali promovendo as 10 medidas ou que estão promovendo a Lava Jato com a foto do Moro de um lado, a foto do Dallagnol de outro. Será que essas pessoas pensam em se candidatar a algum cargo político no país? É a pergunta que eu me faço. Será que esses recursos da Lava Jato não estão sendo utilizados para fortalecer esse partido da Lava Jato que vem a lançar um candidato à presidência? Nós não podemos permitir isso diante de tamanha irregularidade, ilegalidade, promiscuidade, tudo que se possa dizer de ruim, tudo que eles apontavam nos acusados da Operação Lava Jato, eu não estou entrando no mérito, esqueço, algum outro tinha ou não, eles mesmos cometiam, e isso é uma ruína para nós. Inclusive, enquanto poderes, o judiciário ali, e o Ministério Público, né, que faz tempo já acha que é o próprio juiz, que eles não são mais órgão acusador, o Ministério Público no Brasil senta do ladinho do juiz em todas as audiências, isso proporciona o nosso sistema processual, também proporciona essa aproximação, o gabinete do Ministério Público é pertinho do gabinete do juiz ali, enquanto nós advogados não podemos ficar, né, nos aproximar dessa maneira, é até bom que não, então essa promiscuidade toda precisa ser revelada e nós precisamos urgente de uma reforma no Poder Judiciário para além dessas questões que estão sendo vazadas. E Tânia, Marilu, também nesse aspecto aí da questão do Bitpark, né, a gente lembra que era uma palestra ali para a Federação de Indústrias do Estado do Ceará, e quando o Conselho Nacional do Ministério Público arquivou uma representação dos deputados Paulo Pimento e Vadir Damus para justamente investigar as atividades aí ditas comerciais, né, do Deltan Dallagnol, a alegação foi que essas palestras eram, estavam inseridas dentro do conceito de docência. Eu questiono, Tânia, que tipo de docência pode ter ali de um procurador para o empresário? Ele está dando aula para o empresário? Quer dizer, a gente não está falando de estudantes de direito, de pessoas do meio jurídico, está falando de empresários e essas palestras, não foi só com a Federação de Indústrias do Estado do Ceará, várias outras associações comerciais, industriais de bancos, contrataram serviços de Deltan Dallagnol. Então, de docência tem muito pouco, né? E também de decência, né? Docência e decência. Não foi nada, absolutamente nada de decência. É interessante porque a Unimed me parece também que antes de falir, contratou essas palestras, né, antes de entrar em processo de dificuldades ali, mas essa técnica, Glau, de dizer que a docência me remete, me parece que é utilizada pelo Moro também, eles são os eros e vezeiros nisso. Vamos nos recordar de quando o Moro era professor da Universidade Federal do Paraná e queria que a sua carga horária semanal fosse reduzida de 12 para 8 horas aulas, porque ele era assessor da Rosa Weber no STF. E o argumento que ele utilizou juridicamente, porque a Universidade Federal do Paraná indeferiu essa redução, ele foi para o judiciário, entrou com uma ação e usou o argumento de que ele era assessor da Rosa Weber e ele também era juiz, então a produção dele no trabalho poderia ser usada como produção científica e complementar essas horas. E teve derrotas aqui no Paraná, no judiciário estadual e não conseguiu, depois acabou pedindo exoneração da Federal e lamentavelmente foi trabalhar no mestrado da Uni Curitiba, eu digo lamentavelmente porque é a faculdade onde eu me formei. Então, essa técnica de querer utilizar as palestras, as atividades que eles estão fazendo profissionalmente como atividade docente, deve ser formação deles já também para fazer isso, a dizer que eles fazem curso nos Estados Unidos para conduzir essa operação Lava Jato. Então, lá eles devem ensiná-los a fazer isso, eles vão dar palestra, ganhem dinheiro, mas digam que é docência. Exato. Inclusive, já que você tocou nessa questão, dando aulas na Federal de Curitiba e na Uni Curitiba também, não sei se você ficou sabendo, Tânia, que teve uma nota de um departamento, não sei se do direito, ali da Uni Curitiba em apoio ao Sérgio Moro, da Lava Jato. Como é que você vê? Epa, agora saiu aqui a imagem, vamos ver se a gente continua com a voz da Tânia. Voltou, voltou. Então, parece que eles até fizeram uma nota em apoio ao Sérgio Moro. Não fiquei sabendo disso, foi quando, Marilu? Recentemente, recentemente. Preciso dessa nota. Tá. Para me sentir muito digna por ter escutado na Uni Curitiba. Pois é, bom, enfim, só acrescentando esse detalhe, Glauco. Agora, Tânia, outra decisão também que repercutiu foi, aconteceu ontem, com o ministro Dias Toffoli aí suspendendo os inquéritos em curso em relação ao senador, hoje senador Flávio Bolsonaro. Como é que você viu essa decisão dentro desse ambiente jurídico? Porque a decisão talvez até atenda a um princípio jurídico, talvez seja mesmo fundamentada, só que dentro desse contexto que a gente tem, com tantas decisões seletivas, parece que se olha mais para a figura do réu, para a figura do acusado, do que para a lei em si. Você respondeu, Glauco. A decisão é perfeita, mas o momento em que ela é tomada é altamente tendencioso. Essa decisão tinha que ter sido exarada, tomada há muito mais tempo. Na realidade, a gente tem uma lei complementar de 2001 já, que autoriza a utilização de dados fiscais sem uma ordem judicial. E essa lei, ela foi objeto de várias adias, de várias ações de descumprimento, de várias ações de inconstitucionalidade. E o STF. Agora deu uma pequena travada aqui na internet. Ai, ai, ai. Vamos ver se a gente consegue esse contato aqui com a Tânia. É que entrou ligação. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Desculpa que eu estou aqui só com o computador. Vocês estão me ouvindo? Estamos, estamos. Inclusive vendo. Pode vir para quem está no YouTube e na TV. A Diana Arbolo, eu estou com a RBA. Não me liga. Bom, convido a todo mundo para ficar assistindo. Entra no YouTube aí, na Rádio Brasil Atual, pessoal. Vamos lá. Não me liga. Bom, o STF já tinha, no julgamento dessas ações de inconstitucionalidade, eu tinha meio que definido que uma parte dessa lei de 2001 é constitucional, ou seja, até o limite de que esses dados fiscais sejam, sem autorização judicial, possam ser obtidos só a forma grosseira deles. Ou seja, já não é permitido que a origem dos recursos fiscais seja devassada sem uma ordem judicial e também a utilização deles. Só é permitido que saiba, assim, os valores, esse tipo de coisa. Então, por conta desse posicionamento do STF, já há muito tempo deveria estar sendo indeferida qualquer obtenção de informações fiscais a pedido de órgãos como o COAF, como o Banco Central, como o Fisco, esse tipo de coisa. Acontece que agora o ministro plantonista, né, do recesso, durante o recesso, resolveu bater o martelo e determinar que todas as ações que não foram autorizadas pelo poder judiciário, que tem disponibilização de dados fiscais direto pelo COAF, pelo Fisco, pelos órgãos fiscais, enfim, não podem mais prosseguir. Então, constitucionalmente, até o julgamento de um assunto de repercussão geral, de um tema, porque a repercussão geral é um recurso que o STF julga e vai valer aquilo para todo o país aí. E está na pauta, está na fila, acho que é o tema 909 ali para o julgamento do STF. Então, isso deveria ter sido feito há muito tempo. A pergunta que se faz é isso que você bem coloca, Glauco. Por que somente agora para o Flávio Bolsonaro? E isso, essa é a perversão do judiciário que nos parece. Ele utiliza, ele retém a prestação jurisdicional de forma seletiva e presta isso a conta gotas e para os amigos do rei. O inimigo, no seu momento de receber a prestação jurisdicional, não a recebe. Então, essa é a parte ruim. Mas a decisão em si é uma decisão justa que já deveria ter sido tomada há muito tempo. Perfeito. Tânia, a gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você. Abraço para vocês. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Tânia Mandarino, advogada do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Tânia Mandarino, advogada do coletivo Advogados pela